eu não tenho vocação para conciliação para ser conciliador filósofo conciliador muita gente acha que o filósofo tem que ser conciliador tem que ter uma atitude zen eu não tenho absolutamente nenhuma atitude zen acho um filósofo conciliador ou não filósofo filósofo é um radical e não tenho vocação para conciliador porém, eu não vou pedir para mim eu vou pedir para outras pessoas e para outras pessoas até cedo eu estou vendo que está se agravando a situação da população LGBT por conta das falas do Bolsonaro e a coisa está indo num volume que extrapolou tudo que a gente pode imaginar porque as pessoas agora não estão mais atacando LGBT as escondidas elas estão atacando de público e com autoridade como se elas estivessem representando o futuro presidente da república então está se criando um clima de nazismo que é milícias autorizadas por uma por uma futura autoridade por um futuro presidente se ele ganhar e ele está na frente das pesquisas cometendo crimes e uma condescendência da polícia igualzinho no nazismo isso precisa parar o Bolsonaro tem que ir para a televisão e tem que cessar com essa conversa de que ele não é responsável e de que ele não pode fazer nada ele pode fazer se ele chegar na televisão dizer a seguinte coisa não é meu correligionário não está falando em meu nome tem que parar isso e se colocar e se colocar eu não tenho nada contra a população LGBT e eu quero proteção a essa população se ele fizer isso gente se ele fizer isso ele é um estadista ele já está começando a ser um estadista se ele não fizer ele está autorizando o nazismo ele está autorizando a barbárie e eu vou dizer para você nessas últimas 24 horas o que aconteceu gente o que eu recebi de recado o que eu vi acontecer é algo absurdo o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo é assim o sujeito passa na rua vê um travesti joga pedra joga óleo joga joga azeite quente pessoa quer tacar fogo no corpo de travesti o sujeito chama um garoto de programa e depois quer matar o garoto de programa assim algo algo absurdo algo absurdo essa mesma população o mesmo Brasil é o Brasil que mais consome pornografia de travestis no mundo essa mesma população é a população que votou para quem faz filme pornô com homossexuais caso do Frota então eu não vejo nenhum problema do Bolsonaro chegar e dizer para parar porque se ele disser para parar diminui 50% gente ele tem autoridade para isso a fala as falas contínuas dele né contra LGBT é que estão incentivando isso daí se ele tem um pingo de dignidade ele tem que parar com isso gente ele tem responsabilidade sobre isso sim e se ele fizer isso ele vai dar um passo muito grande na condição de ser um presidente se ele não fizer ele está endossando milícias nazistas que pode desarticular pode desarticular a nossa sociedade porque a polícia olha vê o cara bater no outro em nome do futuro presidente a polícia começa a não agir mais e é o que está acontecendo que já há uma dificuldade enorme da polícia agir né em relação a crimes de homofobia e isso aumentou demais na última semana a ponto de eu ficar preocupado mesmo a ponto de eu achar que as coisas estão saindo do controle e olha que eu acabei de fazer um artigo agora no meu blog dizendo que do ponto de vista formal a democracia não está ameaçada porque veja do ponto de vista formal a democracia já esteve muito mais ameaçada na mão do PT porque o mensalão foi a compra do que o executivo fez sobre o legislativo de modo que o legislativo não votou absolutamente nada durante um ano que o executivo não quisesse isso equivale aos senadores biônicos e as cassações no período da ditadura militar fazendo com que o congresso funcionasse de mentira então a democracia na mão do PT já esteve muito mais ameaçada acabei de escrever esse artigo agora me contrapondo contra a Maria me contrapondo com o artigo da Maria Hermina de Almeida Tavares de Almeida na Folha de São Paulo então não não venham com dizer não tenho nada a ver com o PT o que eu estou dizendo é que o Bolsonaro tem a obrigação agora de dar um basta nisso e ele pode fazer isso ele pode e ele não vai perder voto fazendo isso pelo contrário pelo contrário ele vai salvar vidas e vai se pôr numa condição de presidente acho que mudar voltar atrás repensar é virtude não é defeito não é defeito muitos candidatos à direita fizeram uma revisão quanto a posição deles em relação à minoria as minorias em geral e isso e isso não faz com que ninguém seja pior Bolsonaro pode ser muito melhor ele não estaria cedendo ao PT ele estaria cedendo a uma causa humanitária de brasileiros inclusive que votam nele e muitos brasileiros que votam nele e várias pessoas têm dito que todos os crimes dessa semana agora foram cometidos com as pessoas gritando o nome dele tendo autoridade para fazer isso agora não mais as escondidas à luz do dia como se o cara chegasse depois na delegacia batesse na mesa e dissesse não estou fazendo o que o presidente mandou o meu futuro presidente o meu capitão aliás aconteceu isso em algumas delegacias o cara chegou a polícia levou o cara ele chegou tinha ensanguentado um gay um garoto chegou lá e falou o meu capitão mandou se eu for preso ele vem me tirar desse jeito desse jeito isso é o nazismo exatamente a milícia nazista eu peço que as pessoas eu peço que as pessoas que estão na campanha do Bolsonaro que tem algum juízo não é possível que ele tenha quatro filhos deputado vereador e tal na vida política essas pessoas não tem o juízo acho que vai lá rasga a placa da Marielle não sabe o que está fazendo porque as consequências olha como é que está virando olha o que está virando olha o que está virando a hora veja o mais o mais triste é ver que que ver que algumas pessoas que apanharam e que estão com cicatrizes profundas não são inimigos do Bolsonaro é isso gente mas Tchau.